Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Por que? Eu vou explicar pra vocês Porque você Tancar e soltar a magia É uma coisa muito Como é que eu vou dizer É uma coisa muito estratégica Certo? Você jogar, você tem que ter muita estratégia Você não pode ir com muita sede ao pote no início Quando você chega lá pros 20 minutos De partida, você já tá Muito bom com o seu personagem Já tá totalmente equipado, lógico Se você não morreu muito, se você Cripou direito, ele já vai tá com uma defesa alta Pra caramba, vai tá com um ataque Mágico razoável, você vai poder Entrar no meio de 3 inimigos e Utar no meio deles, que o ult dele é em área Gigante, você vai poder utar No meio deles e você vai Conseguir com certeza aí Ter sucesso matando todos Ou então pelo menos garantindo a redução Muito grande de HP deles Tá? O grande problema do Hades Como eu tava falando, é o seguinte Ele é mágico Só que ele começa com 0 de mágica Certo? 0 de dano mágico Ou seja, se você Comprar, e outra coisa Não utilize os equipamentos recomendados Do jogo, nunca utilize No Hades o equipamento recomendado Porque ele só vai te dar equipamento de tanker Você não vai dar dano mágico A primeira vez que eu joguei com ele eu falei Nossa, mas esse God é uma porcaria Depois eu vi os itens que estavam sendo comprados Pra ele automaticamente, não tem nenhum item Que dá dano mágico Você começa a comprar bota de ferro Armadura de ferro Mas você não compra nada de início De coisa mágica Isso automaticamente E está totalmente errado O que você tem que comprar primeiro São equipamentos mágicos Tá? Que eu vou estar mostrando aí agora Sempre comece comprando uma bota Eu recomendo pro Hades o Boots of the Mage Que garante pra você Mais 21% de velocidade de movimento Além de 50 de ataque mágico E 250 de mana O segundo item que eu recomendo vocês comprarem É o Alok Sash Que fica em Magical e Power Você ganha 50 de magical power Mais 300 de HP Mais 400 de mana E a passiva dele Faz você aumentar 2 de HP 2 de mana E 5 de ataque mágico Por stack E quando você mata um inimigo Um player Você ganha 5 stacks de uma vez E um minion Você ganha 1 stack Podendo somar até 80 stacks Ao mesmo tempo O terceiro item que eu recomendo vocês comprarem Pode ser o Obsidian of Shard Que ele te garante 70 de ataque mágico E 45% de Magic Penetration Ou você pode comprar também O Polinomicon Que garante 75 de magical power 10% de Lifesteal Mágica né Você rouba a vida do inimigo Quando você ataca ele E mais 300 de mana A passiva dele ainda dá A cada 2 segundos A possibilidade de você atacar Com um ataque normal Do seu God Do caso do Hades E você Dá 100% de dano mágico Ou seja É causar um dano bem maior Com um ataque normal Do seu God Tá Comprando esse Polinomicon Você pode somar O item com O Pythagorean's Piece Que ele te dá Mais 70 de magical power 300 de mana E 15% de magical life steal Certo Fica muito bom Você somando Esse item com o Polinomicon E o seu ult Que você vai danhar E atingir vários inimigos E ao mesmo tempo Vai sugar o HP De todos eles Certo E ele ainda adiciona A aura Que dá umas 35 de magical power A todos os aliados Que estão em volta de você Em 30 metros Agora a parte tanque Do Hades Que já vem pro final A parte de defesa física E mágica Recomendo vocês Comprarem o Ride of Leviathan Que ele te garante 45 de physical protection Magical protection 250 de HP E mana Tá A mesma coisa também Eu recomendo a vocês O Magus Blessing Que no final Ele Concede a você 50 de magical protection Mas não concede Physical protection 350 de HP 350 de mana E absorve Um único ataque Do inimigo A cada minuto Fica uma bolha De proteção em volta De você A cada minuto Essa bolha é gerada E ela absorve um ataque Quando ela some Daqui a um minuto Você ganha uma outra bolha Que te protege Contra o ataque inimigo E por último Indo aqui na parte De defesa e health Eu recomendo O anel Silver Fox Guardal Que ele te dá 750 de HP E mais 20 de recuperação De HP por segundo Beleza galera? Então galera Com esses equipamentos Que eu mostrei pra vocês Com certeza Você vai ter sucesso Na build Do seu Hades Se você for jogar com ele Claro Você é tanker também Mas eu não recomendo Você colocar tudo Equipamento mágico Porque o ult Do Hades Ele fica muito tempo parado E é um ult Pra você acertar Várias pessoas Ao mesmo tempo Então se você Ficar muito tempo parado Sem defesa Você vai tomar Com certeza Você vai tomar Então priorize Coloque Se não me engano Você pode ir pra 6 itens Coloque 4 itens mágicos E 2 itens de defesa Certo? Porque você vai ser bem sucedido Agora Vou falar um pouco Sobre as skills Do Hades Tá? Vamos lá Aqui mesmo A habilidade Ó A habilidade Passiva dele É o que? Quando você dá Um ataque normal Com seu cajado Você deixa o cara Em Blight O Blight Ele fica como se fosse Com uma névoa roxa Assim Uma névoa de trevas Em volta do cara Por 5 segundos Certo? Podendo atualizá-la Podendo recomeçar A contagem de 5 segundos A cada vez que você Acertar ele novamente E esse Blight Ele vai dar Alguns ataques especiais As suas próprias skills Incluindo O seu ultimate Certo? Então Sempre que você For atacar um cara Dá uma porrada Normal com o cajado Uma porrada não Manda a treva Com o cajado E quando bater nele Você encaixa Segundo a skill Tá? A Death from Bellow Que é um É um ataque Que você Avança no cara Em vez de você pular Você entra no chão E sai embaixo dele Certo? Como é que esse ataque Funciona? Ele dá um Um dano mágico Certo? Só que Como eu falei Você tem que colocar Itens mágicos Porque você começa Com zero de dano mágico Então você não vai dar Dano nessa magia Se você não se equipar Magicamente O Blight dele Desse ataque Se você acertar O cara com uma passiva Né? Com um ataque Normal de treva E depois usar essa skill O seu inimigo Ele vai ter Vai dar slow Certo? No nível 25% De slow E no último nível 45% De slow Certo? Essa é a habilidade Death from Bellow Agora O Shroud of Darkness Essa habilidade Eu não costumo colocar Eu só coloco mesmo Quando não tem pontos Pra colocar nas outras E eu upei E não dá mais pra colocar Porque estão maximizadas Ou estão no limite Ali a partir daquele nível Eu coloco Nessa segunda habilidade Número 2 Por que? Ela silencia o inimigo Só que por muito pouco tempo No nível máximo Fica 2 segundos Eu não gosto De habilidade assim Por mais que Ah, mas é útil Tipo, é útil Só que eu acho As outras bem mais úteis Tá? Eu vou explicar Porque é principalmente A terceira aqui Que eu vou explicar Essa habilidade Que silencia os inimigos Por até 2 segundos No nível máximo Quando você Ativa o Blight Nela Você Os inimigos Eles ficam com medo Certo? Eles ficam com medo E se eu não me engano Fazem ele ir pra trás Eles se afastam De você Tá? Mas assim Essa é uma habilidade Mais de evasão Por que que eu não recomendo Você colocar ela Por evasão? Porque você tem a primeira Se você quer invadir Cara Você usa isso Lá pra frente Seu personagem Vai entrar no chão O Odds Vai entrar no chão Vai sair lá na frente E o cara não vai te pegar A não ser que tipo Você esteja lá na lane deles E a Suas torres já estejam Totalmente destruídas Você vai tentar correr Com certeza Alguém vai te pegar Mas assim É uma boa técnica de defesa Também o Death from Bella Devour Souls A habilidade principal do Odds Essa pra mim É a habilidade principal dele O que que ela faz? Ela garante um dano mágico No inimigo em área Como se fosse a primeira habilidade Que você desce no chão Só que a diferença Que essa você não desce Você simplesmente bate Com o cajado no chão E tem-se uma explosão De treva em volta do cara Tá Só que o que acontece Essa explosão de treva Quando você está com o Blight Afetado O Blight ativado Desculpa Você suga Drena A alma dos inimigos Literalmente Você consegue Recuperar o seu HP Certo? Você suga Dá um Drain Na vida dele Então assim Essa habilidade é muito boa Por exemplo Você acabou de sair da teamfight E está quase morto Aí você vê Tipo uns 3 minions Arqueiros Batendo nos seus minions Você manda É... Um ataque normal Em cada um desses 3 arqueiros E usa a skill nível 3 Você vai absorver 3 vezes aquela vida E com certeza vai encher Mais ou menos 25 a 30% Do seu HP E isso serve também Para a teamfight Cara Sempre usa essa habilidade Certo? Porque ela é muito boa Com foca nela Porque ela vai salvar Muito a sua vida Dos seus aliados E ainda é a habilidade Que dá maior dano Do Aids Ok? Pillar of Agony Que é o ult dele Que é muito bom Cara Esse ult é muito bom Ahm... O que acontece Nesse ult? O Aids Ele chama todas As almas Que ele capturou Dos inimigos Assim Ficticiamente Porque você não acumula As almas dos inimigos Não é isso Mas é como se ele chamasse Todas as almas Que ele já absorveu E fizesse um dano No inimigo Tá? Isso em área Numa área muito grande Quando você usa Essa skill Você ganha Uma proteção adicional Contra todos os danos Tanto físico Quanto mágico No nível 1 Dá 40 E no nível máximo Dá 80 Essa habilidade Pra você se meter No meio da teamfight Deixar todo mundo Batendo em você E Utar pra matar a todos Fazer um quadra kill De uma vez Então assim Ahm... Ela dá esse dano Em área Muito bom Se você tiver Bastante ataque mágico E Se o inimigo Tiver com blight A proteção Dois inimigos No nível 1 Ela cai em 10 No nível máximo Cai em 30 Tá? Isso é muita coisa Cara Se você conseguir Dar blight A alguém E usar a ult Considera o cara Morto Certo? Então essas são as habilidades Do Hades Os itens recomendados Eu não vou falar Porque realmente Tudo uma porcaria A única coisa que presta São esses dois últimos Aqui e o livro Tá? Mas não se baseiem nisso E aqui é a história do Hades Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse guia Mas se comprar o Hades Tá aí a dica Bom jogo pra vocês aí Espero que aproveite o smite Então agradeço a paciência De vocês Um abraço E fui Tchau Tchau Tchau